Nossa Senhora de Lourdes Me faz sentir o amor de Deus O amor de Jesus O amor de Maria O amor pela paz Em meu próprio corpo Em meu próprio coração Em minha própria mente Em meu cérebro Em minha cabeça Com meus olhos E poder apreciar-o com amor E devoção Em sua paixão Morte e ressurreição Em sua paixão Em sua paixão